I know there's something in the wake of your smile I get a notion from the look in your eyes You've built a love, but that love falls apart A little piece of heaven turns to dark Listen to your heart Louvores negras, se afastam do meu caminho Vou escrevendo e completando as páginas do meu destino Ouvindo o meu coração e a estrada vou seguindo Saindo a escuridão e sorrindo para o mundo Que exista a minha volta o povo está mudo E isso uma revoltadora é profunda e toda a gente jora Vejo seus olhos e ouvo o coração Ele é que tem razão e sabe o melhor para ti Eu sempre vivi assim e fui criticado por isso Enquanto vejo a perdência eu apenas conquisto E resisto às merdas, meu coração diz para aguentar e cortar as metas Que me são metidas como obstáculo Peguei em cada pedaço da minha vida com uma muda O dia transformo num espetáculo Com muita magia, cor, com muita verdade, tristeza e amor I know there's something in the wake of your smile I get a notion from the look in your eyes You've built a love, but that love falls apart Your little piece of heaven turns to dark Listen to your heart O pior que hoje se levam para o outro lado